Olá, boa tarde! Dani Sakurai falando aqui diretamente do Instagram da Natal Festas e Parques AB Casa. Tudo bem com vocês? Boa tarde! Os primeiros que já estão entrando na live. Boa tarde, gente! Deixa eu me acomodar. Tudo bem com vocês? De onde vocês são? Que cidade vocês são? Qual o nome de vocês? Espero que hoje vocês gostem do conteúdo. Eu vou conversar com o Ruber, ele que trabalha com cenografia. Vai falar sobre criatividade e solução nas cenografias. Faz festas gigantescas, maravilhosas, 15 anos infantil e casamento. Belém do Pará, gente! Que delícia! E Florianópolis. Boa noite, Irlande! Tudo bem, maravilhoso, Rio de Janeiro? Hoje a gente vai conversar com o Ruber. Eu sou apaixonada pelo trabalho dele. Já faz um tempo que eu namoro ele. Vejo as cenografias que ele faz. Festas com decorações aéreas, assim, que tudo combina. Tem uma harmonia maravilhosa. Sabará, Minas! E eu acho que todo processo criativo, ele requer muito, muita experiência. Ó, o Ruber entrou. Deixa eu fazer a solicitação. Boa noite pra todo mundo que tá entrando. Gente, eu queria uma opinião de vocês. Se esse horário das 6 horas é um horário legal, o que vocês acham desse horário pra live? Se teria algum outro horário mais pertinente que daria pra ficar mais tempo? Ou vocês acham que vocês estão tranquilos desse horário? Eu sei que a gente tá no meio de uma quarentena, mas não tem ninguém, assim, tão tranquilo, né? Tá todo mundo correndo com alguma coisa. Boa noite! Maravilhoso! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem? Você fez até uma cenografia pra nossa live. Claro! Imagina se eu vou recebê-los de qualquer maneira na minha casa. Gente, que sensacional! É um prazer enorme ter você aqui na nossa casa, na B Casa. Prazer é todo meu. O coração tá aqui pra sair pela boca. Muita emoção, muita honra. Muito obrigado pelo convite. Você fez tudo das suas cores, né, Ruber? Exato, exato. Que legal, que legal, que carinho, que gostoso ver isso. Bom, olha lá, olha as fãs começando a aparecer aqui na nossa live. Eu quero que você se apresente. A gente já bateu um papinho hoje à tarde. Ele começou a contar algumas coisas. Eu falei, calma, não conta agora. Conta tudo na live, que eu quero saber junto com todo mundo. E aí ele falou, Dani, se eu começar a falar, eu não paro mais. Eu falei, não tem problema. Falo muito, viu? Falo muito. Tem que me frear um pouquinho, porque é o que eu falei. Se deixar, eu vou responder meia pergunta, porque eu falo assim. Não, eu quero que você se apresente. Conte um pouquinho da sua história, de como você começou. E aí depois a gente deixa fluir, deixa rolar. Se o pessoal que estiver aqui na live tiver perguntas pra fazer, por favor, mandem perguntas. Se vocês trabalham com decoração e gostam de decoração bonita, bem feita, pega o aviãozinho aqui, manda pra um amigo, pra ele ver também essa live. Lembrando que a nossa live fica gravada no IGTV, no nosso canal da Becasa no YouTube e depois também no Spotify. Seja bem-vinda. Bom, mais uma vez, muitíssimo obrigado. É uma honra, de fato, assim, né? Esse convite da Becasa, por intermédio de você, que é uma grande artista também, que eu tenho a honra de acompanhar, enfim. Então, e boa noite a todos, a todas. A minha história, Dani, é bem complexa, né? Eu comecei a minha vida artística aos 10 anos de idade e através de uma grande perda, né? Aquilo que eu digo, assim, é muito interessante quando a gente consegue também encontrar isso. No momento de dificuldade, você encontrar soluções. É claro que aos 10 anos eu não tinha essa visão, mas hoje, aos 39, eu olho pra trás e consigo enxergar que no momento de dificuldade, que foi a morte da minha mãe, eu me aproximei do teatro. E dentro do teatro, a minha vida artística começou a acontecer. Claro que eu era uma criança, né? E depois as coisas foram acontecendo ao longo desses 29 anos aí de carreira, vamos dizer assim. Mas a minha vida artística começa lá no teatro. E aí eu comecei como ator e do palco eu comecei a me encantar pelos bastidores, à medida que eu fui conhecendo os bastidores do teatro, as possibilidades também profissionais, não só do ator, mas do figurinista, do maquiador, do cenógrafo, do roteirista, né? Fui me apaixonando também, não só pelo foco, mas por essa questão de estarmos por trás, promovendo o foco do espetáculo, promovendo a emoção do espectador e fui me apaixonando por tudo isso. Fui mergulhando em todos esses universos. Eu iniciei três cursos acadêmicos, não cheguei a concluir não nos três, eu fiz a metade de cada um. Eu comecei design ainda em Goiânia, eu sou goiano, apesar de morar há 17 anos aqui em São Luís, foi uma capital que me recebeu de braços abertos, de coração aberto. Tanto que estou aqui há quase 20 anos, e sou sinceramente grato a essa terra que me acolheu e que me permitiu construir uma história de muita felicidade, de muita gratidão. Mas voltando lá atrás. Então, a partir dessa aproximação com os bastidores, eu fui experimentando outras possibilidades também no teatro, não só como ator, né? E aí o tempo foi passando, iniciei o primeiro curso, a primeira graduação que foi design, na Católica de Goiás ainda, mas sabendo que o meu sonho era fazer design de moda, que é um universo que eu sou muito apaixonado, que é o universo da moda, principalmente figurinismo, né? Figurino para teatro, figurino para cinema, e vitrine, que eram os três nichos de mercado que eu era muito apaixonado na minha adolescência e vislumbrava muito isso. Até que eu, ainda na Católica, eu prestei vestibular na Federal, de Goiás, passei para design de moda, fiz dois anos de moda, e aí foi quando eu resolvi, no meio do curso, me mudar para São Luís, para questões pessoais, enfim, uma história bem bonita, mas aí é um outro capítulo, e vim para São Luís aos 23 anos, e aqui em São Luís eu iniciei na Federal do Maranhão o curso de teatro, que também já era, já estava no meu DNA, nessa questão do teatro, me reaproximei do teatro novamente, onde fiz muitos amigos e muitos parceiros, e aí dentro do teatro, como eu coloquei para vocês, já estava desenvolvendo essa paixão pelos bastidores, e foi quando surgiu o convite de um grande amigo, um grande artista maranhense, um grande cantor, que é o Fernando de Carvalho, ele me convidou em 2006 para produzir, junto com ele fazemos uma coprodução de um show musical dele no teatro, e aí foi quando a minha história profissional começou aqui em São Luís, foi através dessa produção com o Fernando de Carvalho, foi um show premiado, foi um show, nós ficamos em cartaz, foi um grande sucesso de público e de crítica, então isso me lançou no mercado, até pelo fato do próprio Fernando ser um grande artista, e endossar o profissional que estava junto com ele, e aí todas as portas foram se abrindo, e através do universo de novo do teatro, eu fui me aproximando dessa vertente da produção, por isso a minha empresa se chama Ruber Produções, porque quando ela foi criada, o CNPJ quando foi criado, eu trabalhava especificamente nesse segmento de produção artística e produção cultural, também eventualmente como produtor executivo, mas a minha grande paixão sempre foi o mundo artístico, então sempre investi mais na questão da produção artística e cultural. E aí dentro do universo da produção artística, eu fui de novo me reaproximando, como eu falei, dos bastidores, e um nicho que me destacou bastante, eu me apaixonei muito, foi a cenografia, porque a cenografia, ela inclusive me permitia explorar as outras linguagens que eu vinha, pelos cursos que eu iniciei, pelo meu histórico familiar, eu vinha de uma família de artesãos, então eu nasci dentro do artesanato, eu desde criança, a minha família trabalhava com produção de flores e frutos artificiais, então eu cresci no meio disso, o meu tio paterno, que foi uma figura muito emblemática na minha vida, isso nos anos, na década de 80 e 90, 1980 e 1990, lá em Goiânia, ele tinha uma loja de decoração de festas, então assim, eu também cresci, isso faz parte da minha infância, do meu... Está no sangue! Da minha memória afetiva, do meu consciente e do meu inconsciente, então, na verdade, o meu destino foi me levando de volta às minhas raízes, à medida que eu fui me reaproximando novamente desse universo de decoração. Mas, para finalizar essa primeira parte, foi através do universo da cenografia, dentro, quando eu estava muito cedo no mercado de produção artística e cultural, mas algumas clientes, muito amigas, vendo a minha capacidade dentro do universo da cenografia, me fizeram um convite de maneira pessoal, mesmo, falando, Ruber, eu acho que gosto muito do seu trabalho como cenógrafo, acho que você tem muito jeito para essa parte, sabe, estética, e aí, o meu filho vai fazer um ano, daqui a, enfim, sete meses, oito meses, isso foi o primeiro dos convites. E uma outra era a filha, uma grande amiga também, e aí aceitei o desafio, falei, olha, eu nunca decorei, né, mas aceito o desafio, já que vocês estão confiando a mim, se vocês estão confiantes, se vocês estão enxergando, porque eu não posso enxergar, né, e aí, claro, né, me apeguei a alguns profissionais da área, para que eu pudesse ter um suporte, até porque eu estava entrando no mercado, assumindo uma responsabilidade muito grande, então precisaria, assim, de um suporte de profissionais que já conhecem, né, o mercado, os prestadores de serviços que são necessários para que nós possamos desenvolver um projeto, né, que é uma equipe de balão, floristas, o pessoal de painel, o pessoal de aplicação de bebês, enfim, que são esses profissionais que fazem parte do universo de todos nós aqui, e essas duas festas foram muito, assim, foram muito sucesso, assim, deu tudo certo, graças a Deus, graças a Deus, a primeira foi soldadinho de chumbo, a gente fez uma pegada, né, de melongre, enfim, e a segunda foi bosque, bosque encantado, que já foi da filha de uma grande amiga, né, isso foi bem no comecinho, e aí isso, isso me jogou, né, assim, no mercado, as pessoas começaram a perguntar, falaram, mas eu não sabia que você decorava, eu falava, não, eu na verdade não decorava, descobri, mas aí começou a acontecer, graças a Deus, essas pessoas, e aí, após isso, surgiu uma grande amizade, com uma grande decoradora, que está no mercado há muitos anos, mais de 20 anos, que é a Carla Simone, a Carla Simone, né, ela atua no mercado, do Dovicense, e assim, é uma grande artista, muito competente, é uma amiga querida, e a Carla, vendo as minhas potencialidades, né, ela me fez um convite, falou, Ruber, eu estou no mercado já há um tempo, o que você acha da gente somar forças, e você vir trabalhar comigo, porque eu já estava chegando, com uma pegada, de projetar as festas, né, de desenvolver projetos, de trazer uma proposta, mais personalizada, também, então isso ela enxergou, que poderia agregar, no histórico dela, do trabalho que ela já desenvolvia, então nós iniciamos juntos, uma parceria, né, nós fizemos festas lindas, assim, né, e tivemos grandes parceiros, famílias maravilhosas, que confiaram a nós, né, o momento da celebração, dos aniversários, enfim, e através da Carla, que eu também sou muito grato, eu pude me inserir no mercado, e nós ficamos juntos, na verdade, nós estamos juntos, nós nunca nos separamos, mas como a Carla atua especificamente no universo das festas infantis, apesar de que ela eventualmente atende outros segmentos, mas o foco dela sempre foi o infantil, e eu me apaixonei também por outros segmentos, né, por 15 anos, casamentos, formaturas, eventos corporativos, eventos de moda, continuo na área de produção também, mas com alguns clientes mais específicos, então a gente acabou meio que assim, né, eu seguindo um pouquinho, ela seguindo, mas assim, sempre que temos a oportunidade, estamos juntos trabalhando, e daí surgiu uma amizade muito bonita, e somos irmãos mesmo de alma, e é isso, então, foi assim, né, a história foi seguindo mais ou menos assim, uma coisa foi puxando a outra, a Ruba Produções está comemorando 10 anos, né, especificamente no segmento de decorações, embora antes desse mercado de decoração, como eu disse para vocês, eu já atuava no mercado de produção, mas como decorador, eu comemoro 10 anos, assim, de muita alegria, de muito orgulho, é aquilo que a gente estava conversando à tarde, eu acho que, acho não, é a minha convicção que eu tenho, embora seja uma coisa muito óbvia, né, mas é muito bom a gente dizer isso, e que isso fique sempre registrado no coração, principalmente das pessoas que estão se questionando, ah, eu posso, eu consigo, né, ou, de repente já está no mercado, mas por algum motivo, ou por um momento como esse, que é um momento de muitas transformações, às vezes dá aquela baqueada, né, mas é o que a gente estava conversando, eu acho que o grande segredo é, de fato, o amor, né, a gente amar o que faz, independente do que seja, né, o que eu digo sempre, o amor abre todas as portas, cura todas as feridas, responde todas as perguntas, então quando você consegue se apaixonar, principalmente se apaixonar diariamente, e amar o que você faz, então isso sim, né, se torna, se torna uma grande vitória, e eu posso dizer que para mim é um grande privilégio, eu poder viver profissionalmente, de uma profissão que eu amo exercer, né, então isso é o presente mesmo, assim, eu agradeço diariamente, né, a Deus, ao universo, as pessoas que acreditaram em mim, que acreditam, e as que ainda vão acreditar, né, porque é fundamental isso também, porque às vezes você pode ter muito talento, mas é muito importante que aconteça esses anjos na vida da gente, né, essas pessoas que vão falar assim, essa pessoa pode fazer, eu confio nela, eu acredito, e isso faz muita diferença, né, e eu sou muito grato, e enxergo com muita clareza esses anjos que existiram, que existem, e que ainda vão existir, que permitem que eu possa comemorar 10 anos, se Deus quiser, comemorar 20, 30, 40, 50 de mercado, com a mesma emoção, aquilo que a gente estava dizendo, mais cedo um pouquinho, eu acho que uma coisa que também, um fator, que me dá muita segurança em dizer isso, né, que eu amo fazer o que eu faço, é porque cada festa, ainda hoje, 10 anos atrás, é como se fosse a primeira, é aquela emoção, né, de, meu Deus, é de olhar no relógio, ah, faltam duas horas, faltam três horas, e a gente está tão envolvido, né, eu falo que é como se a gente estivesse ali, dando um filho à luz, a cada festa que a gente entrega, né, é muita emoção, a gente se entrega, e a gente, a gente enxergar na felicidade do cliente, que quase sempre se torna amigo, né, isso de fato é o verdadeiro retorno de quem ama o que faz. Você sente aqueles suores correndo assim, aqui embaixo, naquela hora de desespero? Sempre, literalmente, primeiro porque eu sou muito calorento, em São Luís é muito quente, então é impossível não suar, mas o suor da alma, aquele suor mesmo, como diz a Jo Franço, as borboletas na barriga o tempo todo, então sempre, é da hora que eu acordo, do primeiro segundo ao último segundo, quando vai chegando o primeiro convidado na festa, Você participa da festa também? Você fica durante o evento? Eventualmente, não sempre, né, assim, até porque o processo de montagem, assim, quase sempre, a gente, é muito raro nós termos um dia só de montagem, eu tenho eventos que às vezes a gente passa uma semana montando, porque tem toda a parte, né, de estrutura, de, enfim, mas, então, geralmente quando eu chego, quando a festa tá pronta, eu já chego num limite físico, mas quando tem alguns eventos mais complexos, como, por exemplo, 15 anos, né, eu participo muito da parte também artística, né, de desenvolver junto à debutante, à família, a parte de trilha sonora, né, a parte de como vai funcionar a questão da cerimônia, e se isso é teatralmente falando, cênicamente falando, então quando é um evento mais complexo, que precisa de um suporte na operação, aí eu me faço presente, porque de fato eu preciso acompanhar, pra tá vendo operação de luz, operação de áudio, né, e dando esse suporte pra equipe que presta a assessoria cerimonial do evento também. Nossa, você é muito diferenciado, porque eu já tô imaginando, assim, uma mãe chegando alucinada, a debutante, querendo algo, assim, super específico, você viajando com ela, e dando todas as possibilidades, porque você entende o que é possível estar fazendo ou não, né, o que é real e o que é imaginário, o que dentro do salão comporta, o que não comporta, isso é muito, muito, muito rico, e acho que é um conhecimento que você tem, que assim, que são poucos profissionais que atuam em produção, que tem esse tipo de conhecimento real mesmo, né, tanto de bastidores, quanto estrutural, estrutural, porque, olha, gente, é só vendo a construção de uma coisa pronta, e você falar, meu Deus, como será que ele fez tudo isso? Como que você imagina? Qual é, assim, qual é o seu processo criativo, Ruber? O que te inspira? Então, eu digo sempre que, embora, embora eu tenha, claro, uma assinatura enquanto artista, né, enquanto empresa, e o cliente que nos procura, claro, ele busca essa assinatura, mas eu entendo sempre, e deixo isso muito claro, quem já foi o nosso cliente, quem conhece o nosso trabalho de perto, sabe que de fato é assim, que eu procedo sempre, eu entendo sempre que a festa não é minha, a festa é do meu cliente, né, então, assim, o nosso processo é muito personalizado, e esse é o serviço que eu vendo, né, e não que isso me coloque no papel de melhor, enfim, esse é o meu perfil, né, eu busco esse cliente, e atendo o cliente que busca esse profissional, que entende o processo de uma maneira muito personalizada, então, o que me inspira, na verdade, o que mais me inspira, é o que eu enxergo como o DNA do projeto, e o DNA do meu projeto, é o meu cliente, né, seja ele, o personagem principal, né, seja ele, a debutante, sejam eles, os noivos, seja ele, a aniversariante, que está fazendo um aninho, seja ele, a empresa que está comemorando 15 anos de mercado, seja ele, a turma de formandos, que está comemorando, celebrando a formatura, então, o que me inspira, né, o que eu tento pegar como inspiração, como tema principal, embora quase todos os projetos tenham um tema, né, um infantil, que vai ser um branco de neve, uma formatura, que tem uma pegada mais industrial, uma noiva, que é mais clássica, mas, acima disso, eu tento colocar com inspiração, né, e aí eu falo sempre também, que aí, o profissional que tem essa pegada, né, eu me vejo, assim, que eu acabo empregando um pouquinho de vários profissionais, eu acabo que no momento sendo um pouco de psicólogo, no intuito de traduzir o cliente, né, de ter no olhar da debutante, ela está me dizendo, ah, eu gosto disso, eu não gosto disso, e tentar captar, às vezes, na mínima fala, né, um macro de inspiração, para entender qual é aquele universo, porque cada cliente é um universo, né, e por mais que eu esteja atendendo, de repente, paralelamente, três noivas, e as três sejam clássicas, mas, ainda assim, a questão do clássico, existem várias nuances, então, eu posso ter uma noiva que é clássica, mas é uma clássica romântica, e posso ter uma noiva que é clássica, mas tem um pé no contemporâneo, já tem uma outra que é clássica, e gosta... Mas é revoltada. Então, exato, então, isso me inspira muito, né, essa busca de entender quem é o meu cliente, isso não se aplica apenas na questão artística, né, e o meu cliente também sabe, que eu trabalho muito assim, na questão da adaptação orçamentária também. Sim. Eu tento, quando um cliente chega e fala, Ruber, quanto custa uma festa sua? Quanto custa um projeto? Eu quase sempre devolvo essa pergunta para o cliente, eu falo, quanto você pretende, quanto você se programou para investir? Porque o meu maior prazer, minha tentativa maior vai ser te atender. Eu vou tentar me ajustar ao que você se programou para investir, né, vou fazer uma anamnese dentro do que você tem quanto expectativa do seu evento, a gente vai encontrar essas informações para ver se existem soluções viáveis de transformar esse sonho numa realidade financeira, né, planilhar tudo isso, e a partir desse encontro, de montar esse primeiro quebra-cabeça, aí a gente começa o processo criativo, que é muito participativo, né, até porque para que um processo seja personalizado, ele tem como, né, como força motriz a questão de que o cliente participe muito do processo, então meu processo não é impositivo, eu digo sempre para o cliente, eu estou aqui para sugerir, para dar soluções, encontrar soluções, harmonizar as ideias, porque não é o universo do cliente, então é natural que o cliente chegue no meu escritório com muitas ideias, né, chega com dez ideias de decoração, às vezes são, e aí encontrar, qual é o ponto em que essas dez ideias convergem, e encontrar que ali é o DNA desse cliente, e ali é o que ele está chamando de clássico, de contemporâneo, né, definir a paleta de cores, definir a tipografia, definir a estamparia, então tudo isso vai enriquecendo o nosso processo, e a nossa célula, né, o primeiro passo da criação do nosso processo, é uma identidade visual, né, que nós criamos já dentro dessa identidade visual, ela traduz tudo isso, né, as cores, as fontes, né, as letras que nós vamos utilizar, se a gente vai colocar as iniciais, a debutante, o nome, se nós vamos colocar o 15 em romanos, ou o 15, enfim, em inglês, ou enfim, porque, né, é aquilo que eu disse, cada universo é único, então eu tento de toda maneira, não impor nada para o cliente. Quanto tempo demora, em média, uma reunião sua, a primeira reunião com o cliente? Então, Dani, é muito relativo, porque, é o que eu disse, eu tento, até o atendimento, eu tento ser muito personalizado, então eu tento não cansar um cliente, que não quer falar muito, e ao mesmo tempo, que eu dou muita abertura, para um cliente que ia falar muito, então eu tenho reuniões que duram 4 horas, e tenho reuniões que duram 30 minutos, às vezes a gente tem cliente que é muito objetivo, e já chega e fala, Rubera, quero isso, 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 e isso, né, e às vezes eu tenho cliente, e aí a gente vai solucionar e harmonizar tudo isso, buscar soluções, e vou apresentar isso harmonizado, e já tenho clientes que chegam e falam, Rubera, não tenho ideia nenhuma, gosto disso daqui, mas também gosto disso, e como que eu faço para, então eu vou entrando nesse universo, né, e acaba que, para cada cliente, inclusive, é um vocabulário, é um ritmo, né, porque eu não posso impor o meu ritmo, para todos os clientes, a partir do momento em que eu acredito num atendimento humanizado e personalizado, né, então eu tento sempre ouvir e pegar o ritmo do cliente, mas o processo de criação, Dani, ele varia muito, eu tenho clientes que me procuram com 30 dias de antecedência da festa, ou porque já confiam muito, ou porque não estavam programando em fazer a festa, resolveram fazer em última hora, e sabem que eu vou resolver em 30 dias, às vezes até menos, já fiz festa de 15 anos com 14 dias de antecedência, então assim, mas aconteceu, né, e tenho clientes que me procuram com 2 anos de antecedência, porque às vezes é uma cliente que, quer se programar financeiramente com muita antecedência, para fazer uma festa maior, e a programação financeira dela exige que ela faça uma programação com muita antecedência, ou porque, de repente, a filha já está muito ansiosa aos 13 anos, e já quer ver um processo se iniciando, né, então eu já tive casos, como tenho casos agora, né, vigentes, de debutantes que me procuram às 13, e nós já iniciamos um processo, a gente vai fazendo todo esse trabalho, de acompanhamento, de indicação de profissionais, de desenvolver identidade visual, e aí sugiro, né, eu participo de várias etapas, à medida que o meu cliente me permite, né, eu auxilio na escolha do vestido, eu auxilio na escolha da baguagem, eu auxilio, porque é a bagagem que a minha história me traz, né, como eu coloquei no começo, como eu sempre fui muito apaixonado pelo universo da moda, desenhei figurino para muitos espetáculos, então é um universo que eu gosto, e tem uma certa propriedade, é claro que o fato de eu orientar, não descarta a necessidade de profissionais específicos de cada área, é muito importante ser colocado isso, né, para não ficar de atentear, o Rupert faz tudo, faz tudo no processo, faz tudo sozinho, não, sempre nós temos um personal style, nós temos, enfim, a designer de bolos, nós temos a designer de bolsas, nós temos o designer que me assessora e me auxilia na parte de criação de identidade visual, o que eu direciono, o que eu delego, é levar para esses profissionais, essa anamnese que eu faço do meu cliente, chegar para esse profissional e falar, olha, a minha cliente é isso, 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 a minha cliente gosta disso, ela fala essa linguagem, ela quer essa paleta de cores, porque os profissionais têm informações necessárias para desenvolver em harmonia com tudo que eu estou desenvolvendo também, né, e para que todos os profissionais consigam desenvolver um processo personalizado, para que quando nós do lado de cá juntarmos tudo isso, juntarmos a fotografia, juntarmos o vídeo, juntarmos o vestido, juntarmos os doces, juntarmos o bolo, juntarmos a iluminação, juntarmos todos os serviços, que todos tenham aquele DNA que me foi passado lá no começo, que é o meu cliente. que legal, de todos os profissionais que eu já conversei, já conheci, e olha que eu estou no mercado de festas, eu comecei com 15 anos, esse ano eu faço 40, então já faz 20 tralalá, você é o profissional mais completo que eu já conheci até hoje. Obrigado, obrigado. Olha aqui, eu estou assim encantada, tanto com a sua história, quanto com essa sua bagagem de riqueza mesmo, assim, a questão de você peneirar todas essas informações já para passar para todos os fornecedores, o cliente que tem noção disso, ele encurta tanto tempo, sem dúvida, e você consegue amarrar tudo de uma forma com que a harmonia de toda a festa, ela esteja em sintonia total. Exato, e é uma coisa, Dani, que eu digo sempre, coloquei agora há pouco, não significa o fato de eu ter essa bagagem, de ter esse perfil de atendimento, não me posiciona como melhor ou pior, mas assim, isso me direciona para o cliente que busca esse tipo de serviço, porque também existem clientes que não procuram esse perfil de profissional, que às vezes é muito prático, às vezes não tem o tempo desse processo, que exige um pouco mais de tempo, claro, às vezes tem aquele cliente que está procurando um processo mais prático, no sentido de chegar, não que não consiga ser prático, como eu te disse, em 14 dias já fiz aniversário de 15 anos, e faço se for necessário, mas o meu processo, eu prefiro que eu tenha, por exemplo, um ano para produzir uma festa, porque com mais tempo, eu vou conseguir mergulhar com mais delicadeza, com mais carinho, com mais cuidado, porque eu vou ter mais tempo para avaliar item por item desse checklist, mas a gente aceita o desafio e embarca no tempo que nós temos de necessário, mas é claro que o processo que exige mais o meu nosso, ele acaba tendo um preço diferenciado também, não posso me igualar com um profissional que tem um outro perfil, que vai de repente fazer uma reunião com o cliente, às vezes uma reunião virtual, e às vezes ele tem, por exemplo, festa de repertório, ele não vai dar de repente abertura para o cliente, de poder escolher as peças, escolher o suplá, escolher a toalha da mesa, escolher a cor do balão, escolher a arte da lona que vai ser utilizada, escolher a arte da plotagem de piso, porque ele trabalha com acervo, e o fato de trabalhar com acervo, isso minimiza os custos do processo, claro, então o nosso foco da Rua de Produções, de fato, são esses clientes que buscam esse tipo de serviço, esse perfil, é a cliente que gosta, de fato, do processo personalizado, ou que não tem muito tempo para estar à frente de todas essas escolhas, é que tem um profissional que só vai estar dando feedback para ela, então o nosso foco mesmo de mercado são esses clientes, que valorizam o preço, e enxergam o valor, o preço e o valor do serviço, para que ele possa acontecer nesse formato. Huber, como estava, como você começou 2020, quais eram as suas expectativas, o que mudou e como está agora? Então, eu sempre disse ao longo desses 10 anos de mercado, que até por questões, e essas questões são muito particulares, de estado para estado, de cidade para cidade, aqui em São Luís nós temos questões climáticas, que moldam o nosso calendário de eventos, porque a gente tem uma parte do ano que chove bastante, então esse período de chuva, ele diminui um pouco o fluxo de eventos, então eu sempre fiz essa leitura de que o nosso ano profissional, de estar com a mão na massa dos eventos, começava por volta de maio e junho, a gente trabalhava quase que o primeiro semestre todo em planejamento, em friação de projeto, para de maio para frente, aí de maio para dezembro era uma enxurrada de eventos. Mas esse ano teve uma diferença, porque já em janeiro, a gente já começou diferente dos anos anteriores, nós já começamos com uma procura muito grande, com um fluxo muito grande de contratos sendo fechados, de clientes já projetando festas já para abril, maio, março, enfim. E de repente veio essa enxurrada de transformações, todos nós fomos cometidos, todos os segmentos, cada segmento de uma maneira, o segmento de eventos também foi muito impactado, e sobretudo porque as nossas respostas demoram muito a chegar, porque nós dependemos diretamente, principalmente nós que trabalhamos com eventos de média e grande porte, nós dependemos diretamente de uma aglomeração de convidados. A média de convidados das minhas festas é 200, 300 convidados. Então, para hoje nós podermos desenvolver uma festa, produzir uma festa para 300 convidados, a gente vai ter que se adaptar muito. E aqui em São Luís, está saindo agora de aqui o decreto que vai normatizar o nosso retorno. Então, a gente também está no aguardo dessa... Uma expectativa, né? Nessa expectativa. E tentando acalmar os clientes, porque aí existe também esse outro lado, né? De não deixar aquela chama apagar no coração de quem gosta de fazer festa. Graças a Deus o povo brasileiro ama festejar, né? O brasileiro festeja tudo. Tudo. O aniversário, o aniversário... Até o fim da quarentena a gente vai se comemorar. Até o divórcio o brasileiro festeja. Então, assim, isso para nós que somos profissionais da área é uma maravilha, é claro. Então, assim, o nosso principal papel agora é manter essa chama acesa, né? Mostrar para os nossos clientes e festejar ainda é muito bom, ainda é muito importante, né? O saldo de uma celebração, de uma festa, o que ele deixa de memória, o que ele deixa de lembrança no coração de uma família, no coração de uma criança, no coração de uma debutante, no coração de um casal de noivos. Esse saldo afetivo não tem orçamento que pague, não tem preço que pague, né? Então, o nosso trabalho, primeiro, foi de manter essa chama acesa. Então, todos os contratos que estavam vigentes e que precisaram, por força da situação, da ocasião, serem adiados, né? Então, foi um trabalho também psicológico, né? Porque uma coisa é você conversar isso com a mãe de uma debutante, né? Que ocupa o pai, que são adultos, que entendem, tem um entendimento diferenciado da outra coisa, é você conversar isso com uma criança de três, quatro anos que estava sonhando com a sua festa de aniversário e até ela entender que o momento não permite, que ela vai ter que adiar para daqui a seis meses, para daqui a um ano. Então, foi um processo muito doloroso para nós estar sendo, nesse sentido, né? É claro que, assim como eu coloquei no começo da conversa, foi através de uma grande perda, que foi a perda da minha mãe. Eu comecei a minha vida artística, então, ao longo do meu processo de vida, eu desenvolvi essa capacidade que eu enxergo como muito positiva de enxergar nas dificuldades grandes vantagens, grandes momentos de reviravolta, grandes momentos de você, né? Então, eu acho que esse momento está funcionando muito para todos nós, independente de profissão, independente das dificuldades que cada um estejamos passando, é o momento em que nós estamos nos aproximando de nós, nos reaproximando, quem se afastou por qualquer motivo, ou está dando a oportunidade de quem nunca esteve próximo de si, se aproximar de si de verdade, olhar para si, né? De se aproximar ou com o seu Deus, ou de se aproximar da sua família, ou se aproximar do seu companheiro, ou se aproximar do filho, porque, né, estávamos todos nós, assim, num... Né? Muito, muito... Num ritmo assim, né? A gente vivia um ciclo... Exato. A nossa cultura ocidental, ela, né, e capitalista, ela prega isso. A gente estava num ritmo de pagar a conta e fazer dinheiro e crescer profissionalmente, dar respostas a uma sociedade e respostas a nós, as cobranças que a nossa cultura impõe, sejamos homens ou mulheres, ou pais e mães, ou profissionais, ou estudantes, mas é uma sociedade, uma cultura, que nos exige muito. E a gente vai crescendo com essas exigências, essas cobranças. E tudo isso vai nos afastando de muitas verdades que são muito essenciais. e o momento como esse nos faz olhar tudo isso de uma maneira diferente, né? Enxergar o quanto nós temos, o quanto nós já temos, né? Porque às vezes a gente está tão focado no que a gente não tem, está tão focado no que a gente precisa ter, está tão focado no que o outro tem que eu não tenho, e a gente não está enxergando no que a gente tem. E está passando e a gente, né, está se frustrando numa busca incessante do que não tem. Então, esse momento, eu acho que ele está transformando muito nesse sentido. eu acho que, se Deus quiser, todos nós vamos sair positivamente transformados, né? Os mercados, os profissionais, os clientes, os amigos, os filhos, as mães, os maridos, as esposas, enfim, todos os profissionais, todos os seres humanos. Então, o nosso posicionamento, ele iniciou, né, primeiro com essa parte mais de acalmar os clientes, de trabalhar para que não houvessem muitos cancelamentos, até porque um cancelamento, além de ser uma frustração muito grande, tanto para o cliente quanto para o profissional, tem toda uma parte burocrática e financeira que desestabiliza muita coisa, né? Então, para os profissionais que tiveram essa situação de cancelamentos, eu imagino, graças a Deus, não foi o nosso caso, graças a Deus, nenhuma das nossas clientes, nenhuma das nossas clientes cancelou. Então, isso também é um privilégio. Todos os nossos clientes adiaram e a gente vem buscando soluções para que esse adiamento seja o menos dolorido possível, o menos frustrante possível, né? Mas, hoje nós já estamos na fase de planejamento, né? Assim, de, através desses decretos, através dessas normatizações, o que pode ser feito, né? E tentando sempre, paralelo a isso também, né, da, da formalização, enfim, do planejamento, tentando manter essa chama sempre acesa e mostrando para o cliente, né, que aquele sonho continua sendo um sonho, continua sendo muito importante, que festejar é um grande privilégio, né? E, graças a Deus, as coisas estão caminhando positivamente, né? Já se iniciou também uma procura de eventos já para o ano que vem, então, isso também é já muito positivo, porque a gente já começa a enxergar que existe um movimento já pós, né? Isso também nos reacende, A gente também já começa a ver, não, de fato, vai retomar sim, vai acontecer. E a gente está assim, né, Ruber? A gente não vê a hora de poder ir numa festa, fazer uma festa, ver gente, ver aglomeração, ver... A gente está muito assim, então, as pessoas que deixaram de comemorar em algum momento da vida por algum motivo, em 2021, vai abrir uma porteira, assim, ó... Sem dúvida. Que vai embora e a gente vai fazer muita festa e eu sinto isso, assim... Sem dúvida. Do mercado. Sem dúvida, com certeza. As pessoas estão com sede, né? E, assim, além dos motivos óbvios que as famílias já tinham para celebrar, que são os nascimentos, os aniversários, todos nós estamos com sede de celebração pela celebração da vida, né? De estarmos vencendo diariamente esse desafio, de entender o que está acontecendo, de entender as perdas e os ganhos, né? E as frustrações e as vitórias. Então, essa transformação, ela deixa em todos nós uma sede de festa, uma sede de abraçar, de dizer eu te amo, de brindar, de apagar uma velhinha, de comer um bolo, de dançar... De pôr uma roupa bonita, de se arrumar, meu Deus do céu, de ir num salão. Exatamente. Exatamente. Então, com certeza, né? O nosso mercado e todos os outros mercados, né? Os que não retomaram, os que estão retomando, eu estou muito otimista em relação a tudo isso, né? O povo brasileiro é um povo, enfim, que tem uma energia maravilhosa, que é um povo vitorioso, né? Então, assim, nós temos tudo para vencer, nós já vencemos guerras, né? Muito mais difíceis e estamos aqui vivos e lindos e felizes e com aquele brilho no coração que encanta qualquer outra civilização do mundo, né? Qualquer outro povo do mundo, quem conhece brasileiro que não é brasileiro se apaixona, porque o brasileiro tem isso, né? Esse sorriso na alma, às vezes, né? está passando por uma dificuldade, está tratando de um câncer, não tem dinheiro para fazer uma comida para o filho, mas está cantando, está dançando, está sorrindo, está fazendo piada das coisas. Então, essa característica, ela é muito positiva e eu acredito muito nela, assim, eu acho que, né? Nós vamos superar tudo isso, estamos superando, na verdade, e daqui a pouco estamos todos juntos celebrando a vida, as vidas, as vitórias, enfim. você atende só a sua cidade, você já veio para cá fazer festa, como que é essa sua, como contratar o Uber? Então, nós já fizemos alguns eventos em cidades do interior do Maranhão, a nossa logística ela é um pouco complexa, né? à medida que, é claro que, como eu disse, a gente se adapta, né? A cada ocasião, a cada situação. Não tive experiências de especificamente a Uber Produções atender, por exemplo, em São Paulo, enfim, embora existam projetos futuros, e tenho muitos amigos em São Paulo, né? Do segmento de decoração, em Goiânia, que é minha cidade natal, e amigos do coração, assim, inteiros mesmo, mas ainda o nosso foco é, né? Ainda muitos são vistos pela questão da logística, da equipe, né? Que a equipe, para entender também esse processo mais personalizado, ela tem que estar muito afinada com o nosso ritmo, com a nossa maneira de trabalhar. Então, a gente, até então, a gente priorizou, mas nós temos planos, sim, para estender isso, alçar novos voos, com certeza. Me fala uma coisa, eu acredito que, passando toda essa pandemia, muitos profissionais muito bons, né? Vão acabar ficando, eventualmente, sem emprego, enfim, mas vão empreender. E eu acredito que muitos vão empreender na nossa área de eventos, até, né, para, enfim, é uma área que chama muito a atenção das pessoas, né? Eventos crescem muito. Qual é a dica, qual é o conselho que você dá para a pessoa que está começando agora, que vê o seu trabalho ou que vê quem trabalha com esse tipo de produção e acha que eu também posso? Será que eu posso? Então, eu acho, a primeira, a primeira dica é encontrar, de fato, algo que lhe seduza, que lhe faça tremer, né? Assim, algo que você se encante de alguma maneira, né? Porque isso sim vai ser a força que vai te manter no mercado por muitos anos. Não se apegar apenas à questão financeira, é claro que ela é super importante, a partir do momento que nós nos tornamos empresa, enfim, e nós precisamos gerar renda e gerar emprego, enfim. Mas o mais importante no primeiro momento é identificar isso que te faz feliz, né? E no segundo passo é identificar as próprias necessidades do próprio mercado. Qual que é o tipo, o perfil do cliente que você gostaria de atender ou que você se identifica, né? E esse cliente, quais são as necessidades desse cliente? Porque às vezes pode acontecer de uma pessoa que está em dúvida de entrar no mercado de festas, às vezes ela faz uma leitura superficial e vê de repente só o glamour da profissão, ela vê só uma peça pronta, né? Exato. Mas ela não sabe que a gente, pra chegar naquele resultado, né? Não estou dizendo que isso seja ruim, isso é maravilhoso, né? É o que nos move. Mas por trás disso, a gente carrega coisa, a gente limpa a chão, a gente sobe a escada, a gente bate martelo, a gente transpira, a gente sua, a gente, né? Come mais de tex. Come mais de tex. Deixa de namorar, deixa de malhar, deixa de ir ao cinema, deixa de dar, enfim, dar atenção para os amigos, porque a nossa rotina para que ela seja verdadeira, ela nos exige isso, assim. Então, por trás, não que outras profissões não exijam, né? Mas o decorador, ele precisa disso, né? Ele precisa desse envolvimento para que o processo seja verdadeiro e o resultado seja verdadeiro. Então, é muito importante que o profissional, a pessoa que esteja vislumbrando essa possibilidade, entenda que existe esse outro lado também, né? de um trabalho duro, de um trabalho sério, de uma pesquisa de mercado, de um aperfeiçoamento constante, né? De você enxergar soluções, porque, inclusive, o que é solução para um profissional do mercado de decoração em São Paulo, às vezes, não é solução para o mercado de São Luís, né? Então, é muito importante que nós encontremos as soluções reais do nosso meio, né? É claro, eu me inspiro em grandes decoradores, né? Enfim, juntamos todos o dia em que viva que a gente tragou, enfim, vários, eu me inspiro em muitos profissionais, mas eu entendo que o universo de cada um é muito particular nesse sentido de perfil dos parceiros profissionais que eles têm, o perfil do próprio mercado, o perfil até do cliente, né? Varia muito. Então, eu não posso exigir que meu cliente aqui em São Luís tenha o mesmo perfil que um cliente de uma outra cidade tenha. Eu não posso exigir que o meu prestador de serviço tenha o mesmo perfil que um emprestador de serviço de uma outra cidade tem, eu não posso exigir, quer dizer, até posso tentar para que isso aconteça, mas ao invés de perder esse tempo, é muito mais estratégico que eu faça uma leitura do que o meu meio me oferece e que eu consiga potencializar o que o meu meio me oferece, né? Qual tipo de material que eu consigo encontrar com mais facilidade na minha cidade, ao invés de eu ter o tempo todo estar comprando de outras cidades, né? E tendo custo com frete, claro, que é muito legal quando isso pode acontecer, mas às vezes não dá, às vezes a gente não tem um orçamento para trazer um material de fora, né? Às vezes o orçamento não permite, você tem que se resolver com o que você tem no seu acervo, com o que você tem na sua cidade, que você vai ali no seu carro, vai num Uber e faz uma compra ali do material e adapta esse material e faz uma festa linda. Então, significa que porque eu não tenho em São Luís alguma coisa que tem em outra cidade ou vice-versa, eu não consigo desenvolver um trabalho verdadeiro, complexo, bonito, né? Eu acho que o grande segredo, o segundo grande segredo é esse, é de você não ficar sonhando através da ótica de um outro mercado. É você enxergar o seu mercado, as necessidades do seu mercado, o perfil do seu cliente, do cliente que você pretende atender, as capacidades físicas, climáticas, tudo, né? Porque tudo isso interfere no nosso resultado. Com certeza. São pequenos detalhes que se tornam grandes num resultado, porque às vezes é um pequeno detalhe de um período de chuva. Se eu não planejo em cima disso, eu faço um evento num espaço aberto, eu posso colocar todo o meu planejamento por água abaixo, literalmente, porque vai chover no dia e aí eu vou ter que nos 15 últimos minutos levar a festa pra um espaço coberto e se não tiver. Então, é um planejamento que ele é muito complexo, né? Não é um planejamento só estético, de, ah, o balão vai ficar ali, vai ter um arranjo aqui, o bolo vai estar no meio, vai estar de lado, vai ser um mesa azul, vai ser um adesivo no piso. Não. Tem um planejamento financeiro, tem um planejamento emocional, tem um planejamento meteorológico, tem um planejamento em todos os aspectos, pra que tudo dê certo, né? Porque é uma coisa que eu digo sempre pro cliente. Nós temos uma única chance de que dê certo, que é aquela ali, né? É aquele dia, aquela hora. Aquela hora. É claro que você pode refazer, né? Você pode, ah, deu uma falha no microfone, a debutante vai descer de novo. Ah, deu, colocou a música errada, a noiva vai entrar novamente. Mas o ideal é que isso não aconteça, é claro, né? A gente tem que trabalhar pra que tudo seja muito perfeito, muito redondo. Então, o planejamento é fundamental nisso, né? Essa questão de você falar de cada um saber olhar o que é da sua região, o que é, o que é, o que cabe a cada profissional, a cada empresa mesmo. Isso é muito interessante, porque uma vez eu tenho uma cliente que chegou com uma foto da Candice pra mim e falou, eu quero uma festa assim. Eu falei, amiga, aqui em Sorocaba não dá. Não dá, porque você vai ter que comprar o horário do salão de terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sábado no almoço e sábado no jantar. Você vai ter que comprar muitos dias, porque os bufês aqui são a maioria bufê infantil que eles vendem em dois horários por dia. Pra gente montar uma decoração tem que ser muito rápido, então tem que ser muito enxuto. Tudo que a gente pensa tem que ser o que dá pra fazer assim, né? Eu falei, ou você muda o perfil de festa e vai pra um outro perfil de salão, aonde você vai... Ela falou, mas Dani, você tem noção de quanto eu vou investir numa festa dela? Eu falei assim, olha, eu posso chutar só pra você ter ideia, só pra gente começar a conversar. A hora que eu dei mais ou menos... Porque um salão infantil é um valor, um salão que aluga pra casamento, pra formatura é outro valor, né? Totalmente diferente. E ela falou, nossa, eu não imaginava. Eu falei, então, esse perfil de festa é pra ela, é região dela, não atende a nossa realidade. É lindo de ver, mas não atende a nossa realidade. Isso tem que... Você tem que ter uma sensatez pra não falar o que é possível e não vai realizar. Exato. Criar uma expectativa que você não tem como sofrer, não tem como realizar. Esse estudo, ele é fundamental, né? E ele é honesto da nossa parte com o nosso cliente de orientar, olha, não pode ser feito não é porque eu não quero, não é porque eu não tenho criatividade pra fazer, não é porque eu enquanto profissional não tenho capacidade de fazer, é porque são as questões matemáticas que impõem, que é o que você tá dizendo, né? Como que você vai montar uma festa que exige uma semana de montagem, como que você vai fazer isso em duas, três horas? Né? Não dá. Né? horário a mais pra gente ter um dia de montagem, uau, é uma festona, assim, coisa de cinema, mas que não chega a um terço do que você faz. Porque são perfis, exatamente, né? São realidades diferentes de lugares diferentes. Então, assim, todo mundo precisa ter uma coerência muito grande. Por isso que é muito fácil olhar o trabalho do outro e falar eu faço também. Eu faço também como? Eu faço também em circunstâncias. Eu faço também, né? Eu acompanho agora os bastidores da feira desde a marcação do chão dos estandes na feira que é marcado com giz estande por estande. Né? Então, não pode dar erro de nenhum milímetro porque todas as empresas, os importadores, eles fizeram um projeto com base no tamanho que eles têm exato, né? a estrutura vai chegar já com o tamanho certo, com a medida certa pra ser montado ali. Não dá pra ser um metro a mais e um metro a menos. E o que que é um metro? Exato. Exato. Então, é muita a nossa realidade pra quem vive de festa, de eventos, que precisa ter noção de várias coisas. Eu também diria pras pessoas, estudem um pouco, vai atrás, faz estágio, né? conheça muito bem e precisa gostar de festa também, gostar de estar, gostar de falar, porque eu, se deixar, falo de festa o dia inteiro. Normal, é normal. A gente tem que se policiar, às vezes, né? Quando a gente está com alguma pessoa que não é do nosso universo, de olhar e falar assim, opa, só estou falando, né? Vamos dar coisa, se deixar. Vamos falar de receita agora. Exato. Mas é realmente o gostar. Ju, um beijo! Rúber, eu queria dizer que foi um prazer conversar com você. O prazer foi todo meu, mais uma vez. Muitíssimo obrigado mesmo, foi um presente para mim, uma grande honra. Se Deus quiser, em breve a gente vai poder se dar um abraço fisicamente. Te deixo o convite para que você seja. Quero ser sua amiga. Pois é, venha para São Luís. Venha nos visitar, vai ser uma honra te receber em São Luís, te apresentar a cultura do Moranhão, que é riquíssima, uma cidade maravilhosa, você vai estar encantada, não sei se você conhece, mas caso não conheça, venha conhecer São Luís, venha num dia que nós tivermos festa para a gente fazer uma festa juntos. Ai, vô! Ai, vô! Vai ser uma honra. Muitíssimo obrigado pelo convite, foi um prazer. Você, além de uma profissional maravilhosa, tem uma energia, uma aura maravilhosa, um brilho, que dá vontade de a gente ficar aqui conversando três dias. Então, foi um prazer. Que Deus abençoe você, a sua carreira, a sua família, a sua profissão, os seus relacionamentos profissionais e pessoais, e que dê tudo certo, continue dando certo na sua vida, e que daqui a pouco você esteja dando testemunhos para a gente também de mais superação e de mais conquistas. Enfim, essa minha... Se Deus quiser, eu digo o mesmo para você, faço de todas as suas palavras as minhas. Um beijo enorme, obrigado por quem ficou, por quem acompanhou a nossa live. Foi um prazer enorme falar com você. Gente, só lembrando que a nossa live vai estar salva aqui no IGTV, no YouTube e no Spotify. Então, depois, indiquem essa live para alguém que gosta de festa, porque eu tenho certeza que essa pessoa precisa ouvir e ver e conhecer esse profissional maravilhoso. Um beijo, Ruber. Eu tive o prazer de conversar com o Ruber Produções, uma pessoa linda, linda, vocês viram aqui. Volto quinta-feira para conversar com uma menina também que é sensacional do ramo de decorações, RR da Mata. Até quinta, um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus e até mais.